O dia que Naruto copiou o Power Rangers O episódio começa com o Bi Ayujito, que é a Jinjuriki de duas caudas Eles estavam lá olhando uma prisão e planejando invadir ela E quem tava dentro dessa prisão era nada mais e nada menos que o Gaara Daí o Bi já chega lá dando cabo nos guardas pra tirar o Gaara da prisão, né? Engraçado que as bijelas ficam num ombrinho, parecendo um pokémonzinho, né? Aí quando o Bi dá um passinho pra dentro da cela, aparece aquela marionete do Kankuro Só que versão gigante E oito caudas se transformam e vai pra trocação sincera com o bicho Nisso o Bi solta o Gaara e eles saem de lá detonando o lugar Falam que agora tem que salvar nove caudas Ou seja, o Narutinho Aí começa a mostrar a aldeia da folha e a estátua da Tsunade ali tá fazendo careta lá Aí na verdade o Naru tá preso na cara da Tsunade Nos dentes dela, pra ser mais específico Ele tá lá gritando que nem retardado falando que quer ser Hokage Daí o Bi e o Gaara chegam lá e explode os dentes da Tsunade pra resgatar o Naru Mas quando os três estavam lá dentro, um vento começa a sugar eles pra garganta da Tsunade Quando eles chegam no chão, a Tsunade aparece lá Junto de um grupinho de random Oh! É... Ambu E começa a pistolar com o Bi com o Gaara E o Bi literalmente caga pra tudo que ela tá falando Ele tá ocupado demais olhando os melãozão dela lá Daí a Tsunade negocia a liberdade do Naruto com o Gaara Através de um joguinho de dado Que ela acaba perdendo Mas o Gaara roubou Então o Itucadas vomita a tinta na cara da Tsunade pra eles vazarem de lá, tá ligado? O que dá certo, eles conseguem fugir Daí o Bi explica que a maior parte do poder das bijus foram roubados pela Katsuki Que eles querem mudar o mundo com esse poder E a única solução pra isso seria juntar todas as bijus de cauda E eles vão atrás dos Jinchurikis que faltam E vão lá pra vila da Cachoeira Onde a Fu, a Jinchurikis das sete caudas mora Porém quando eles chegam lá, eles dão de cara com três membros da Katsuki O Itachi, o Sasori e o Deidara E que porra é essa? O Deidara tá parecendo um bichinho de peluça, velho What the fuck? Daí né, tem três de cá, tem três de lá Bora pra trocaçãozinha, sério E nisso é tiro de cá, espadada de lá Rasenga e areia daqui E o Itachi vira um monte de galinha preto e sai voando Porque o Naruto falou pro Itachi que o Sasuke saiu da vila Então ele foi procurar esse tal de Sasuke, né? Nem Safu chega putaça soltando gergelim pra tudo quanto é lado E faz o Deidara e o Sasori sair voando dali Literalmente Aí o Bi vai todo esquisito pra cima dela Querendo que ela desse um toque aqui, tá ligado? O que não dá muito certo Ele acaba dando um murrão no otário do Naruto Mandando ele pra longe Daí o cara vai lá e usa o charme dele pra conquistar a Fu E acabou que... A Fu teve uma cachoeira ali interna Se é que vocês me entendem Depois disso eles vão lá atrás do Roshi Que é o Jinchuriki do Quatro Caldas Tava tudo indo bem Até a porra do Sasuke aparece ali voando num papagaio do nada E o Orochimaru e o Kabuto aparece lá também Já que esse tal de Orochimaru não desgruda desse Sasuke por nada Quer que quer mostrar cobra pro maluco Aí o Naruto começa a conversar com o Esquisito Falando que Itachi tá atrás dele E o Sasuke esquece que o Itachi matou toda a família dele E vai atrás do irmão, né? Tamo fazendo nada mesmo? Daí o Orochimaru quer brigar com os Jinchuriki ali E invoca uma cobra gigante Nisso as Biju fazem uma filhinha indiana E vão cada um dando um murrão na serpente Primeiro vai o Macaco Vermelho Depois vai o Shih Tzu Careca Daí vai o Mosquito da Dengue com armadura O Povo Chifrudo E por fim a Kurama só vai lá e esmaga o Orochimaru e o Kabuto mesmo E os dois acabam correndo ali na forma cobra deles mesmo E que bagulho feio da porra, mano Olha a cara do Kabuto Que que é isso, mano? Aí o grupinho se reúne com a Yujitsu Que tava com o Han e o Takata Os Jinchuriki da 5 dos 6 Caldas E fazendo a continha básica aqui Só faltava o Viagura pra completar a seleção É atrás dele que eles vão mesmo E acaba que o Bi e o Han acham ele Mas ele tava todo nervosinho lá Vai, para de graça Vambora logo, moleque Ah, não vou Vamos logo Não vou Vamos logo, porra Não vou Daí o Yujitsu mete uma cajadada na barriga do Bi Que leva o golpe de propósito O Yujitsu vê aquilo lá Fica todo emotivo e decide ir com ele Nisso o Deidaro e o Sasoro Junto com os 3 milhões de zestos branco Vão pra cima do resto do grupinho lá O grupinho até que tava indo bem Até eles invocarem a estátua do 10 Caldas lá E soltarem uma bijudama pra cima deles E quando parecia que eles iam perder O Han chega lá usando sua técnica especial A Maria Fumaça E resgata eles dos zestos brancos E com o time todo reunido Eles finalmente decidem morfar E se transformarem nos Power Cormo E todos invocam seus Zordes Conhecidos também como Bestas de Causa E parte uma trocação de bijudama E os Power Cormo ganham sem nem mesmo precisar do Omega Zord E no final tudo isso daqui Foi só um sonho do Bi no Tsukuyama infinito mesmo E aí E aí Tchau, tchau